Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que o Nobel Joga, hoje mais um vídeo de Svart of Hain. Tchau ao meu lado, Alan Duzza! E galera, bora pra mais uma aventura! Bora galera, e hoje nós vamos no local preferido de Minas Gerais, que é caverna! Com gancho, máscara de gás, inimigo do Jânio. Galera, eu não sei, tá, como é essa cave, eu não olhei essa cave, eu só sei a localização dela, porque a gente tem que pegar o artefato do gruto, porque eu quero fazer o boss macaco e a gente precisa do artefato. Então, estaremos indo nesta caverna, vamos levar lobinho, porque normalmente nessas cavernas aqui não tá dando pros hábitos grandes, pelo que eu tô vendo. E vamos levar também máscara de gás, pra garantir, né, caso eu tenha um gásinho, né amor? E vocês botaram like, né? É engraçado, porque eu tô falando olhando pra mim, vocês sentem. Claro, e realmente galera, não tenho certeza do que tem nessa cave, tá? Vai ser bem da hora. Desloguei, iiii, caí. Oi? Caiu não, para de se fazer de louco aí, que eu sei que você tá aí sim. Já te levanta, não tem problema. Vamos puxar a gasolininha aqui pra nós agora, beleza? Vamos ligar essa carniça e vamos fazer aqui a máscara de gás. Deixa eu fazer quatro, né? Vai que quebra, né? Deu pra fazer, ó gente, quatro máscaras. É bem fácil fazer, ó, cristal, polímero e substrato. Substrato, galera, você faz aqui, ó. Substrato você faz com petróleo, pérola negra e ceiva, tá gente? Eu já aprendi o engrama. É, já aprendi o engrama, já tô fazendo. É, você faz ela no nível 85, tá? Você pode estar usando também a roupa completa, é, de... A roupa completa de mergulho, tá gente? Também funciona, mas pra evitar a fadiga... Ó, amor, levanta aí, ó. Vamos ver o engrama aqui. Ah, grosseiro! Ó, pega aqui, ó. É, duas máscaras, tá? Levando teu teutoco-léu? Tô. Tá, deixa eu... Tem um Havendur aqui, mas eu vou levar tudo, né gente? Porque... Bora, bora, bora! Bora, bora! Pera aí, já tá ali embaixo na minha criatura pra levar nóis, meu amor. Ah... É, eu vou dar tua, nem vou... Então, eu vou levar uma lontra, por quê? Porque vai que a menusa morre pra eu pegar dois artefatos, tá gente? Ah, que legal, viu? Que legal! Eu vou levar... Eu nem vou, o que que você acha? Eu vou levar a lontrinha pra acontecer, amor. Eu sei que é difícil, mas pô, acontecer, né? Então, vamos levar a lontrinha aqui, galera. Um ombrinho, ó. Oi, lontrinha! Essa é das lontrinhas que a gente... Aumentar o dano, que ela protege no frio também. Das lontrinhas que a gente domou, tá gente? Tem um monte de cria ali. Tu quer levar uma também, amor? Eu não. Vai que eu morra também. Eu quero. Vamos levar, aumentar também a comida dela, pra depois ela sobreviver aqui. Eu tinha que aumentar um pouco a vida dela, gente. Ela vai ficar tão quebrada. Eu vou aumentar um pouco a vida dela. E o resto eu vou botar aqui no dano. Aí, ela tá ficando muito boa, gente. Caramba, aí é mil de vida, quase. Melhor que eu, né? Olha lá. Toda sangrida, coitadinha, gente. Ela tá bem, tá, gente? Ela tá só nesse tom pastel. Meu anjo, vamos de Rock Drake, que eu acho que é pertinho. Beleza, tá aí. Deixa eu ver o Rock Drake. O ponto é um nível aqui, gente. Deixa eu ver um pouco de estamina. É mais ou menos lá embaixo, gente. Então é nessa direção. Não, é... Deixa eu ver. Nessa direção. Aqui? É. Nessa direção, galera. Bora lá. É pertinho, meu amor. Não tem problema. Vamos passar a caverna aí, bonita. Tá cavernas legais. Então eu já dei uma olhada no que é necessário, tá, gente? E os artefatos são os mais necessários. Como eu falei, eu não conheço nenhuma caverna do jogo ainda direito. Quer dizer, só as cavernas pequenas. Aquela que tem aqui perto, que a gente pegou alguns artefatos. Mas, pelo que eu vi, tem umas cavernas bizonhas nesse mapinha. Bem legal, né, meu amor? E lembrando, galera, começamos série nova lá no canal da Medusa. Então, assim que acabar o vídeo, você corre pra lá. Não, mas vai ter caverna também lá, né, né? Não. Você corre pra série da Medusa, que tá da hora, gente. Uma série bem divertida aí. Vários mods muito legais. O mundo da Medusa Geek. O mundo da Medusa Geek, gente. Então, corre lá depois do vídeo lá pra assistir. Tá rolando vídeo aí meio-dia. Isso. Ah, já saiu o 3 agora. Pelo menos que eu tô postando esse vídeo, já saiu o 3. Ah, é. Já saiu o... Ih, olha lá, tem rex aqui, tem bicharada tudo. Socorro, Deus! Gente, eu não gosto de caverna. Se vocês me chamam pra fazer caverna, eu não quero ir. Porque tem que levar gancho e gancho não é legal. Não é coisa boa, né? Eu odeio, porque eu já morri muitas vezes com aquelas coisas lá de fumaça que a gente kill. Fumaça que... Ah, o chão, você disse? É. Ah, o buraco lá que... Socorro, Deus! Oi! O quê? Tec? Nem vou olhar, que se for bom, a gente vai querer domar. É, a gente tá pertinho. Acho que é aqui perto. Aí, amor, nem foi tão longe, viu? É, não importa. Agora que me importa o resto, me importou. A gente tem um lago perto, o lago aqui, gente. Ah, então... Perdido o pé! Acho que é aqui embaixo, eu tô vendo o lago aqui, já. Perdido o pé! Acho que é aqui embaixo. Ui! Olha, amor, uma caverna! Que legal, né? Tudo que a gente precisava. Olha aí, a entrada é pequenininha, não passa nem um lobo, parece. Olha, nem eu, tô indo pra base. Já vamos meter a caminha, né, gente? Porque é isso que nós faz. Ali não dá, ó, já tem muito perto. Oh! Socorro, jogo! Vamos, deixa eu botar, gente. Será que tem drop aqui também? Deixa eu ver. Coloca aí, Abelão, vamos lá. Amor, não tá deixando eu colocar, socorro! Tô, nem aí. Aí colocou, dentro da água, que adianta, né? Então, por aqui dá, já. Oh, meu Deus, vamos lá. Vamos, aí, show de bola. Vou botar duas camas, né, gente? Porque pode ser. Pode ser que aconteça alguma coisa, né? É difícil, mas não... Ih, tô ouvindo barulho lá. Fiô, me tomou dando alguma coisa. Já largou teu lobo no chão aí? Tô aqui. Beleza, vou largar meu lobo no chão. Espero que ele passe na porta, né? Eu tô meio... Amor, lá dentro acho que não saem os bichos. Ah, meu Deus. Provavelmente lá dentro não saem os bichos. Saiu o lobo aqui na porta. Oi? O lobo saiu aqui na porta. Saiu? Ah, então menos mal. Vamos apertar até com os bichos maiores, talvez. Vamos lá, vamos ver o que tem nessa cave aí. Oi, tudo bem? Ah, aqui é a portinha, aí sim. É. Ah, meu Deus, vai lá que eu já dei uma bugada aqui. Ih, que delícia. Ih, já... Ah, não... Ih, não... Eu tomei a máscara. Que deu dano? Aham. Não. Ah, eu tomei um dano. Não, é da aranha, não é? É da aranha que você tomou dano aí. Deixa eu ver. Não, por enquanto não tem nada. Ah, não, tá sim. Tá, tá tomando dano sim, gente. Já põe a máscara aqui, então... Eu já coloquei a máscara. Já lembra, ele precisa de máscara de gás. Caraca. Minha caverna favorita. Vamos lá, tá dando bastante dano, pelo menos. Ah, é desativar a coleta aqui, gente. Deixa eu ver. Comportamento desativado. Não, tá desativado já. Pois é, o meu também. É que eles mantêm, é só criou o pod que não. Olha aí, gente. Ó, o lobo tá passando. Me parece que o lobo é uma boa aquisição que a gente fez, meu amor. Ó, a caverninha é de boa aí, amor. Eu tô vindo pro olho de drop já. Bem-vindo, bem-vindo. Onde eu tô? Ó as armadilhas. Não! Vai, amor. Só passar correndo. Boa. Cuida o chão aí, pelo pisar em nada. Eu não tô vendo nada, aí é muito fácil. Morde aí. Aí tem uma armadilha aqui na frente, aí. Morde, meu anjo. Morde tudo bagulho aí, ó. Socorro, Deus. Deu um pouquinho de peso aqui. Ele não pegou nada. Então vai botar um pouquinho de carne aqui, coitadinho. Ó, meu anjo. A Jair descobriu um lugar pra quebrar aqui, ó. E a gente nem pra trazer os bichinhos de luz, né? Então, é que eu trouxe a lontra, né? Por isso que eu não trouxe o bichinho de luz. Tem a tocha aí? Eu podia ter trazido. Não. Não tem? Mas eu posso voltar e fazer. O que você acha? O quê? Tocha? É. Faz ali então, o que eu vejo que tem aqui dentro. Só não foge. Ih, olha lá a cobra vindo. Passei. Passou. Olha o tamanho disso. Ó, achei um baú. Caraca, já, já. Tá, beleza. Pega aí, faz umas tochas pra nós. Agora não, tô saindo. Ó, gente, de boa. Por enquanto, de boa. Meu bicho tem que agatar pesado. Só tem que cuidar, gente, pra não tomar dano. É, fora do bicho, que daí vai quebrar a máscara. Vamos ver. Tá vendo barulho? Pera aí. Tem um cavalo em cima da nossa cama. Tem um cavalo, mas o cavalo não tá dormindo. Olha aqui! Sela de... Ketzel. Uuuu! Que bom, gente. Que bom. Bem, pegamos aqui o primeiro artefalo, o primeiro drop, vermelhinho. Esperar a medusa voltar lá. Tô fazendo oito tochas. Isso aí, amor. Não vai andar nem pra andar. Ah, que delícia! Tá meio... Muito malandra, né, gente? Tá andando com quem? As piadas aí. Se não volta esse baú. Tem mais uma trepezinha aqui, amor. Esperando, esperando a nossa... Chegando! Ele não dá pra botar na cela dele? Ia dar. Não, ele não tem cela? Não tem cela, né? Vai ter que passar pela trap de novo, meu amor. Vem, minha deusa! E aí, o conzão aqui quer matar eu. Vem, minha deusa! Aí. Aqui, ó. Vou te jogar. Cavernas... Uma, duas, três. Obrigado, amor. Você não buga, gente? Não buga. Deixa eu tentar bugar aqui. Ah, ele não tem nem espaço. Entendi. Faz sentido, né? Vamos indo lá, então, meu amor. Bora. Ainda só aqui, ó. Tá. Passou, correu. Vou esperar. Aí, passei. Ó, amor. Não parece a caverna muito difícil, não. Até agora, me lembra fora a questão dele. Deixa eu farmar. Não farmar, não. Deixa eu farmar, não. Ah, porque é carne. Ó, cobra que eu tinha. Cobra que eu tinha. Aí, farmei. Já era. Beleza. Eu vi um baú aqui pertinho. Aqui, ó. Tá bom que já vai vir uns drogas que vieram essa cela de rex, né? Nossa, ele é top, hein? Se não tem mais nada escondido, tem que ficar de olho, porque aqui tem tudo muito moqueado, gente. Ah, vou de couro. Aí, aí, aí. Vai de couro. Vai de couro, mano. Vai de couro. Lá em cima tem um drop, amor, ó. Eu vi ali. Lá em cima? Ou é cristal, é cristal. Mas acho que é um drop, hein? Deixa eu ver. Eu não tô vendo iluminação de nada. É, eu achei que eu tinha visto iluminação. Cuida com essa porta aí, que isso aí tá muito suspeito. Então, tem muito cara de ser... Ah, armadilha ali, ó. Já tô vendo aqui. Ó, tem uns... Tem uns esqueletos aqui no chão, pisa aí no meio, ó. Ou os pisos mais altos. Ah, então, ó. Aparentemente, lá... Não, lá não... Eu tô vendo barulho da trap. Aqui, ó a mochilinha aqui, amor, que legal. Deu ruim pra você. Será que isso aqui quebra? Deixa eu ver. Será que aqui dá gás também? Vou tirar só pra testar. Tira aí. Dá gás também? Aham. Deu gás, então, meu amor. Tô escutando o armadilha. Deve de ter um... É, tá aqui atrás da porta. Deve de ter um botão aí, meu amor. E aqui tem um negócio. É? Aham. Ah, me dá pra passar, será aí? Dá. Será que não tem um botão aqui? Um botão aqui, um negócio de botão ali, ó. É? Vai ali pra você ver. Deixa eu ver. Ah, aqui tem um botão, ó, meu anjo, ó. Cuidado. Quero ver, não é? Vai sair daqui. Não fez nada. Tá, ali em cima tem outro botão. Vou deixar pra você apertar. É? Aham. Só ver a escada aí. Aí tem que apertar os dois ao mesmo tempo. Ele aparece um negócio de botão aí, quando eu tô em cima do bicho. Pera aí. Em cima do bicho. Aqui, não. Aqui, aqui é no chão. Conseguiu? Abriu uma porta aqui embaixo, ó. Abriu? Aqui onde eu tô. Vem. Pra direita aí, ó. Ai, vai, 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 vai. Ah, tem mais um botão aqui. Ai. Aí, eu consegui. É, então. Não sei se era aqui que a gente tinha que ir, né, mãe? O que a gente tá indo? Socorro, Deus! Agora eu tô que nem a medusa, né? Meu Deus, meu irmão. Quinto é... Ah, é. E agora, agora deu ruim mesmo, amor. Tá. Então, eu não vou guardar o lobo ainda. Ah, armadilha atrás de ti. Tinha, ó. Tem um anão aí, ó. Olha os anão na parede. Sim, Mac, o botão tá no chão aí, ó. Você tá pisando. Não, é... O anão, ó. Olha os anão na parede. Não, eu vi eles que atiram a flecha. Isso. Vai, amor. Não, 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 não. Isso. Isso, isso, isso. Fica aí, fica aí. Deixa o lobo por aqui. Eu tô ouvindo ardefato. Meu Deus. É, eu tô ouvindo barulho também. Meu Deus, meu Deus. Calma aí. Vai devagar que eu não consigo andar aqui. Eu não tô nem indo. É? Como é que eu deito no chão? X. Deita no chão. Opa, passei. Tem um baú. Devagar, um baú. Devagar é uma... Mega neura ali. Mas não atacar aquelas... Ah, precisar das... Uma fundo e uma cela de pulmonoscópios. Meu Deus do céu. Será que saem aqui os bichos? Deixa eu testar. Se saem, a gente pode guardar e tirar. Olha que armadilha, ó. Não sai. O artefato tá aqui. O artefato tá aí? Meu, olha esse chão, Abel. Só vai. Olha ali. Os caras morreram, Abel. Olha aí. Será que dá pra ser agachado? Eu acho que tem que correr. Será? Será? Meu, são... Deixa eu ver. Uma. 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 Desce as duas. E acabou. Não, daí cai abaixo. Cai na frente. Trás. Cai as duas e vai. Meu Deus do céu. Esse é o da Alcatel, amor. Então tem dois artefatos aqui. Caraca. Vou ficar aí, amor. Vou que eu trouxe a lontra. Só que tem que reaparecer aqui agora. Eu não consegui passar. Ah, eu vou dormir, eu vou dormir. Eu vou dormir, eu vou dormir. Pera aí, eu vou dormir um pouquinho. Eu não consigo passar. Por quê? Eu não caio, amor. Se o meu anão... Ih, eu vou desmaiar, eu acho, amor. Pera que o artefato não voltou. Tem tempo, viu? Vem pra trás e ver se o artefato volta. Cuidado que tem um anão aqui que me deu dano. Não, eu não vou dormir, não. Que engraçado. Eu só consigo agachar pra passar aí. Não reclama, amor. Eu ia pegar outro artefato, gente. Mas eu acho que não vai dar, hein. Meu, como é que é os dois? Vem tudo? Não tenho nem ideia. Dois, três. Eu acho que agachado dá, meu. Deitado. Eu acho que deitado dá, né? É, assim vai, eu acho. Aí, ó. Deu. Ah, easy, galera. Meu. Meu Deus do céu. Vocês acharam que as cavernas eram ruins, gente? Nada tá tão ruim que não possa piorar. E acertei, amor, ainda. É. Ó, a gente precisa do artefato da Alcateia, que eu não sabia que tava aqui. E o artefato. Voltou. Ah, tem dois. Tem dois, tem dois. Ué, me dá o artefato aí, louco. Eu queria ver se voltou. Pera aí, pega aqui, amor. Ah, tá. Ah, aqui, ó. Eu queria ver se voltou lá. Vem por aqui, pelo cantinho. A gente consegue ver se voltou. Olha, voltou. Voltou? Aham. Beleza, vou lá pegar mais um, então. Ah, eu fui no chão. Galera, que da hora. Foi junto. É que daí tem chance de os dois morrer, né? É. Aí, ó. Tomei dano, tô meio dano. Ah, então acertou tuas costas. É. É bom os dois não ir pra casa que aconteça algo, né, gente? Não tem por que vir os dois. Porque só tem isso aqui, aqui. Só se quiser passear, né, amor? É, me cortaram, me enrolei. Aham. Ela começa a ver a nossa vida. Ela reclama que não vem, daí na parte que é mais fácil ela morrer, ela cai, né? Mas eu sabia que ele tava. A parte que é mais fácil ela morrer, ela fica brava. Eu estou poupando só a vida do sofrimento, meu amor. Olha que nojo, você andou nesse lugar nojento, hein? Esse aí já secou, já. O sanguinho tá seco aqui, não tem problema. Isso aqui eu acho que é polímero. Deixa eu ver. Aqui tem, ó. Deixa eu ser polímero isso aqui. Não, é frutinha só. É frutinha só. Vou até batata ver aqui, que loucura. Bom, primeiro artefato. Temos dois. Dá pra fazer o chefe já no gama e no beta, mas a gente vai fazer todos no gama, depois a gente faz os outros. A gente vai fazer de hex, tá, gente? E agora tem mais um artefato aqui, que provavelmente é naquele portãozão lá que a gente não abriu. Mas eu vi que tinha... Aí, cuida aí. Mas eu vi que tinha mais um botão. Eu vi que tinha mais um botão. Aqui tem um botão pra sair também. É, o pra sair daí. Vou deixar pra você mostrar. Beleza. Quem... Quem estiver procurando o artefato já sabe onde tá agora. E dá também pra escalar, não precisa necessariamente abrir o portão. Dá pra vir... Será que passa ali o personagem? Passa. Ah, tá. Então dá pra ele ir por cima. Vai, aperta aí. Ah, tá aqui o botão. Deixa eu ver. Então aqui é muito legal. Ué, ah, que bugado. Ah, lá vai pra baixo. É, meio feio. Aqui eu tinha visto mais um botão, ó. Aqui, ó, gente. Ah, eu passei aqui. Ah, mas é... Ah, eu aperto aqui. Boa, meu anjo. Boa. Ai. Qual é o meu negócio de máscara? Então, é... Cadê o meu lobo? Tá aqui. Não pode passar nesse negócio de esqueleto, Abel. Eu sei, mas eu falei antes. Ah, então não. É que eu falei, não pisa aqui. Então, ó. Temos dois botões aqui. Nós temos esse botão aqui atrás. Acho que tem que apertar os dois, ó. Botão um e o botão dois, gente. Deve ser esses... Cadê o outro que tava aqui, ó? Tem mais um, será? Ou é uma ordem. Ou aperto o do dia direito. É, então vamos com calma. Eu tô achando que tem mais um em algum lugar. Esse macaco aqui tá muito estranho. Ah, tem botão aí também. Não tem? Tem. São três botões, então. Vamos ver aqui. Deve ter uma ordem. Um. Dois. E três. É. Será que tem... Peraí, tem mais um aqui? Não. Então, temos uma ordem. Não é difícil acertar. Vou tentar agora o contrário aqui. Esse. Esse. E... Este. Não abriu nada. Agora vamos lá. Este. Este. Quer que eu aperte algum? Este. Aperta assim. Aperta o do meio. Esse aqui é o do meio? É. Daí eu vou apertar esse aqui e você aperta lá do outro lado agora. Nada? Tá, agora... Agora eu vou apertar esse aqui junto com esse teu aí. Vai. Mais um, mais um. Aperta aí. Por último, esse aqui. Então. Será que tem uma ordem? Vamos ver. O que que tem em cima das estátuas? Olha pra cima. Tem um povo pendurado ali. É, as armadilhas aqui. Ó, tá dando spoiler lá. O macaco normal. Ah, pior... Tá vendo? Ah, pior lá, galera, ó. É o macacão. O macacão gritando e o macaquinho. Aqui é o macaquinho. Aqui é o macaco agachado. Gritando. E lá o macaco em pé. Boa, amor. Deve ser aquela ordem de lá, então. Mas cadê o macaco em pé? Esse aqui, ó. No canto. Seria esse daqui. Aí seria o aqui do canto. E daí o aqui de trás. Ah! E agora cadê o meu lobel? Só queria que tenha uma trepa aí. É, passa aqui, ó. Aperta que a porta fechar em mim. Eu vou morrer. Nossa, tem ela no chão. Vai primeiro? Não, com certeza não. Então, espera aí. Espera fechar a porta. Ai, que susto. Nossa, caí lá dentro. Cara, que caverninha top. Boa, amor. Boa. Entrei na água agora. Nossa senhora. Ai. Meio, se tiver medusa aqui. Vem por cima, vem por cima. Não morde nada, só vem. Não morde nada. Eu tô indo. Caraca. Ih, ai, ai. Que que é isso? Isso não é Baryonyx? Procadilho Imperador. Beleza, de boa. Tá, agora tem a direita e esquerda. Vamos na direita primeiro? Ó, tem anão na parede. Cuida com os anãos. Ai, ai, ai. Tem a... Esses aqui que eu tenho medo de quebrar as coisas. Ah, mata, galera. Mata, 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 mata. Boa, boa, boa. Boa, aranha, aranha. Boa, bichinho. Zangão. Beleza. Aparentemente, tudo ok, por enquanto. Arco e uma roupa camuflada. Vamos descendo mais um pouco. Cuidado, que tem pedras no chão aqui, eu acho. Esse não tem anão na parede. Não, as pedras acho que não. Acho que é só os anãos mesmo. Aqui tem anão. Os anãos na parede. Corre. Aqui volta, né? É, aqui volta. Não tem ideia. É, a gente deu a volta. Então agora vamos pra esquerda aqui. Ali volta, tá. É óbvio que vai estar aqui, né? Pelo rolê. Então, sacoche que dá pra ir pela água e esquerda. Bom, depois eu vim um pouquinho pra trás aí. Vamos lá, meu anjo. Tem nada aqui. Tem nada? Não. Nunca tem nada nesse mapa. Talvez tinha um baú aqui, não tem mais. Peraí. Nunca tem nada. Esse cara não faz mapa pra ter nada. Ou é pra... É, pra... É, não tem nada mesmo. Só pra iludir a gente, meu amor. Tá, vamos fazer um rolê lá de novo. Fazer um rolê. Vamos na água e a gente pega a esquerda. Não, a gente pega a direita normal e depois a esquerda. Tá, então vamos lá. Era aqui, né? Era aí mesmo. Vai. Ou é por baixo, por dentro da água a caverna. Vai sabendo. Ó, esquerda não tem nada, tá vendo? É, não tem nada. Talvez dentro da água tenha. Eu tô ouvindo, meu, eu tô ouvindo barulho de... Eu também tô. Acho que aí dentro da água tem coisa, né? Cadê o piranha? Agora esquerda, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Beleza. Ixi, dá pra passar de lobo aí? Tá. Vai. Ixi, tem flecha aí. Vou esperar assim um pouco pra mim não ficar na frente. Socorro de... Se quebrar a minha armadura é que eu tô rolando. Vai quebrar não, vai quebrar não, vai quebrar não. Vou matar os bichos. Aí, achei artefato, achei artefato, amor. Meu, eu espero que você não tenha... Não foi tão difícil que eu te encontrava. Enquanto você encontrava? Enquanto eu desconfiava. Artefato do... Ah, caverninha é fácil, gente. Rolê da boa. Rolê top. Rolê da boa. Vamos lá. Aqui, artefato do bruto, gente. Tá na mão. Pegamos os dois artefatos que a gente precisava. Mas é que... Ah, eu tô ouvindo barulho. Tem coisa aqui atrás. Não sabia. Sabia que tinha coisa aqui. É uma porta, isso aí, ó. É uma porta. É um botão pra apertar em algum lugar aí. Eu tenho certeza. Aqui, ó. Na parede, ó. Não. Deve ter um botão em algum lugar. O cara que é nesse pano. Ah, ou, né. Ou a gente tem que dar a volta. Nem sei se eu tô com tanta vontade de pegar esse drop. Abre-te, sésamo! Tem que quebrar esse cristal? Tenta quebrar, vê se você consegue. Eu tô vendo como um lobo. Pode ser agora. Aqui tá bem de boa. No teto? Será por cima? Vou voltar um pouquinho pra ver. Tentando ver se tem alguma coisa por cima aqui, gente. Vou voltar pra pegar o artefato de novo. Já ouro. É, a princípio, talvez, é uma volta e ali a saída, né? É, pode ser. Eu acho que tem outro rolê. Ah lá, apareceu, amor. Quer pegar lá? Não, pode pegar. Eu já peguei? Pera aí. Ah. Vem cá, vem cá. Coloca na lontra. Na lontra? É. Tá. Vamos usar a lontrinha então aqui, gente. A lontra recuperou a vida. Não sei porquê, mas recuperou. Ó, a lontra você usa, gente, pra carregar quanto artefato você quiser, tá? E dentro d'água. E dentro d'água aí, amor? Ver se você acha alguma coisa. Ou é no caminho que a gente... Não tem nada dentro d'água. Nada? Nada. Boa. Nem que a gente tenha mais. Então, aqui parece que tem uma mancha na parede. Um lugar pra apertar. Apertando E aqui. Não, no princípio não tem botão, não, gente. Aqui atrásinho? É, aqui também não. Então deve ser um outro caminho. Pode ser... Pera aí, o lobo cheira, né? Pode estar cheirando. Nota de explorador e... É só que ele cheira, né? É, nota de explorador e rumo, acho que é. Achei que baú ele cheirava também. Um botãozinho. Imagina tirar o botãozinho e mostrar pra nós. É, acho que esse aqui eu vou... Eu não tô tão... Vou dizer que eu não tô com tanta vontade de pegar. Não, eu vou voltar. Já tá ótimo já, meu Deus do céu. Pegamos... Tô preocupada com a máscara aqui, ó. Quanto mais que tá a tua? Ah, tá quebrando. A minha segunda... Não, tá bem. Mas vai que alguma artropleura, alguma coisa... Não, mas agora a gente já matou o que tinha no caminho. É... É... Peraí, deixa eu só ver um rolezinho aqui no canto, tá, mano? Tô curioso pra caramba. Esse rolezinho aqui tá muito moqueado. Vocês não acham, gente? Não, não tem nada mesmo. É, acho que não dá. Quer dizer, dá, né, gente? Mas eu não entendi o processo aqui. Tem umas manchas no chão. Tem uns botões na parede. Ah... Uma estrelactite. É. Eu acho que ali é uma saída. Eu acho que tem que chegar por outro lugar. Pode ser. Ah, então. A água dentro não tem nada. É. Então vem comigo, amor. Aqui eu passar reto. Aí eu já fui. Não, não. Voltando. Aqui volta, não. Aqui volta. Aqui também volta. Quero ver se eu tenho um caminho por aqui. Não tem um xizinho, alguma coisa assim. Tá muito longe, eu acho. Ó, ali tem a cachoeira. É, mas não tem nada. Tem esse negócio aqui no meio. Não tem nem uma parede com um x, ó. É, e aqui a gente vai voltar daí pro início da cave. Boa. Bom, não tem problema. Vou deixar aqui lá pra... Vou deixar na curiosidade, gente. Pera aí você, amor. Eu já passei o rio, já. Você tá a pé? Não. Eu tô aqui, aqui dentro, vendo se voltou. Ah, tá. Eu olhei o lobo parado ali. O que é que agora é? Não, eu tava lá. Pera aí, como é que abre a porta? Ai, ai, ai. Pera aí, deixa eu ir primeiro. Claro. Pera aí, deixa eu ver a ordem. Vai, passou aí. Beleza. Abriu sozinho. Pode vir, mozão. Nossa senhora. Agora é por aqui. Agora é só voltar, gente. É a direita aqui, ó. Tem uma entrada. Onde? Aqui, ó. Ai, ai, ai. Não lembro se era essa, mas agora vai ser. Cuidado. Acho que era essa, sim. Aqui... Ah, aqui tem um... Um drop que não voltou. Pô, drop. E lá a gente sai. Aqui nós sai a esquerda. Ah, tá. Aqui não tem nada. Não, é. Tinha um drop aí. Eu queria ver se tinha voltado. Ah, galera. Ela é semi-difícil. Nossa senhora. Eu achei que seria pior. E aqui não tem nada também. Deve ser tesouros que não nasceram aí. Mas, ó, galera. Lobinho. Mão na roda. Vocês viram o dano que eles deram? Lobinho ajudou pra caramba. O problema é que ele não tem sela, né? Aê! Aê, galera. Completo. Gostou da caverna, mozão? Não. Vamos fazer lá de novo agora? Vamos lá. Vamos lá, amor. Fazer de novo. Comenta aí, galera. O que vocês acharam dessa primeira caverna, digamos assim, mais difícil que a gente fez. Vou até deixar a cama aqui pra quando a gente precisar de novo eu sei onde é que é direitinho. E show de bola, galera. Então, quem quiser chegar nessa caverna aqui, ó. 89.7, 13.9. É a localização. Esqueci de bufar, gente. É verdade. É a localização dela, tá? Artefato do Bruto e Artefato da Alcateia. Que é os dois artefatos que precisa pro macaco. Aparentemente, os artefatos ficam juntos. Como é pro mesmo boss. Pra você não ficar indo em várias cavernas, deve ter colocado junto. Então, start o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e corre lá pro canal da Menuz e assistindo a nossa nova série lá também, galera. Obrigado pelo carinho de vocês. Valeu, falou! Tchau, tchau!